Agora a gente muda de assunto para falar daquele momento que é fazer o nosso bebê dormir, dormir bem. E isso pode ser um desafio para muitos papais. Nos primeiros dias de vida, nessa fase de adaptação, é comum que principalmente as mamães fiquem acabadas mesmo, porque elas acabam aí dormindo pouco, né? Porque o bebê acorda muitas vezes durante a noite, durante a madrugada. Mas será que é possível, gente, resolver, melhorar o sono do bebê e até da criança, ali até aquela fase dos 3 anos? E é sobre esse assunto que a gente vai falar a partir de agora, aqui no Ver Mais, com a Karina, que é médica pediatra, e com a Roberta, gente, que é psicóloga e encantadora do sono. Tudo bem? Primeiro, boa tarde para a Karina. Boa tarde, Roberta. Hoje eu quero conversar primeiro com a encantadora do sono, porque só o nome já deixa a gente encantada, né? O que é esse trabalho? Para quem ainda não conhece. Certo, é um trabalho para orientar os pais e os familiares, para que eles possam melhorar os hábitos em casa, noturnos e diurnos, para que eles possam colocar uma rotina adequada para o bebê e para as crianças, e também arrumar o ambiente da criança para que o sono seja de mais qualidade. Karina, você está todo dia ali, né? Com mamães e bebês. É mais fácil quando é a partir do segundo filho ou não? Depende da criança essa questão do sono. Eu sempre falo que cada gestação é diferente da outra, né? E cada bebê é diferente do outro. A minha filha mais velha dormiu um pouquinho melhor que a minha mais nova. Então depende de cada bebê. Tem uma regra, assim, ao bebê vai começar a dormir bem a partir de tal fase ou não? Não. Se espera que o bebê passe a dormir a noite toda, sem precisar acordar para se alimentar, a partir dos 10 meses, 1 ano. Claro que alguns bebês conseguem fazer isso antes, mas o esperado é a partir disso. Se continuar depois acordando muitas vezes de madrugada, a gente precisa investigar que deve ter alguma coisa acontecendo prejudicando o sono. Você que está em casa agora, ligadinha no Ver Mais, lembra de participar. As duas estão conversando com a gente agora. Elas vão voltar no fim do programa também para compartilhar a experiência com você de casa. E quando a gente fala do bebê, essa questão do ambiente, é importante a rotina? Com certeza. É muito importante. A gente gosta de rotina, nós adultos, e o bebê também. Ele necessita de rotina e ele também gosta de rotina. Banho sempre no mesmo horário, comidinha no mesmo horário, acordar no mesmo horário. A gente fala muito assim, a gente vê algumas mamães comentando, ah, que a gente tem que acostumar o bebê com barulho, porque ele não pode dormir só quando está aquele silêncio total. Isso é verdade ou isso é mito? A gente não gosta de dormir num ambiente muito barulhento, né? De uma forma geral, nós adultos também gostamos de dormir num ambiente silencioso. Então é claro que não vai se manter a casa totalmente em silêncio, sem nenhuma atividade durante o dia. Mas deixar um pouco mais confortável para o sono. E à noite, ao pôr do sol, já ia adequando a casa para o sono. Então, menos luzes, menos estímulos, mais silêncio. Ah, isso que eu ia perguntar para você. Desde que o bebê foi para casa, o que a gente já pode fazer? Não usar telas, nada de televisão, celulares e tablet antes de dormir, pelo menos duas horas antes. Já diminuir as luzes da casa, fazer brincadeiras mais tranquilas com a criança, com o bebê, não procurar estimular muito, deixar essas brincadeiras como correr, fazer cócegas para amanhã, para tarde, em um outro período. Para ir sinalizando para a criança, vai ser o momento de dormir daqui a pouco. Então vamos relaxar para a gente conseguir dormir. E é importante a gente lembrar que quando a gente fala dessa questão da tela, não é nem só dar a tela para o bebê, é a própria mamãe, né? Às vezes, eu já vi casos, né? Que a mamãe está amamentando e está com o celular e está assistindo alguma coisa. É importante que aquele momento seja a mamãe e o bebê, né? E muitas mamães tentam fazer o bebê dormir, só que lá vendo televisão, não adianta, né? E atrapalhar o sono e também o desenvolvimento da criança, principalmente. A gente tem agora a participação da mamãe Fernanda. Ela é mãe da Antonella, que é uma fofura. E a gente vai ver a experiência dela. Gente, a Antonella está com oito meses. Vamos assistir. E a Antonella está com oito meses hoje. E desde que ela tinha um meizinho e pouco, mais ou menos, que ela dorme no quarto comigo e com o meu marido, na nossa cama. O padrão de sono dela é assim, ela dorme sete da noite, a gente dá um banho para ela relaxar. Ela acorda em torno de dez da noite para mamar. Acorda, né? Sem despertar. E meia-noite. E geralmente, ela vai até seis da manhã direto. Desde os dois meses, praticamente, dormindo toda a noite inteira. De meia-noite até seis da manhã, sem mamar. E das sete à meia-noite... De meia-noite às seis da manhã, sem mamar, com oito meses, é nota dez? Tá legal. Tá um padrão muito bom. Né? Porque qual é o intervalo maior, assim, que um bebê, que já está adaptado, né? Que a mamãe seguiu todas as regras. Que é o normal, assim, que ele consiga dormir. Vai depender da idade. Com três, quatro meses, quatro horas, cinco horas, muitas vezes. Com oito meses, como ele, com seis horas, oito horas. E com um ano, a gente espera que a criança consiga dormir onze a doze horas seguidas. Claro que o bebê não vai dormir todas essas horas, todas as noites, né? Em algum momento, alguma coisa pode atrapalhar. Mas, de uma forma geral, na maioria das noites, é esse período. Tem participação do nosso público? Pode colocar pra gente. O recadinho da Tati. Ela está dizendo o seguinte. Meu bebê tem cinco meses e chora muito pra dormir. Eu entro em desespero, faço de tudo, mas, mesmo assim, ela chora muito. O que a Tati pode fazer? Olha ali, gente. Que gostoso, gorduchinho. Que dica a gente pode dar pra ela? Precisa investigar o porquê desse choro. Talvez o bebê esteja passando do horário de dormir, esteja muito estressado. Quando a gente não coloca o bebê pra dormir, quando ele está precisando dormir, o hormônio do estresse entra em ação e a criança fica muito irritada, tem mais dificuldade pra dormir. Pode estar faltando rotina, então ele não compreende que é momento de dormir ainda e reluta. Pode ter algum desconforto também, precisa ser avaliado. E tem muitas mães que falam assim, nossa, o que eu faço? Meu bebê chora muito de noite, ele acorda desesperado, parece que está tendo pesadelo. E eu sempre converso, ó, não usar telas, televisão, celular. A gente foca muito nisso porque é muito importante. Pelo menos duas horas antes do sono, porque faz muita diferença. E melhora muito. Faz diferença pra gente, né, que é adulto. Imagina pro bebezinho que nunca teve contato, né, com esse estímulo. Gente, as duas continuam conversando aqui do Ver Mais. Você que está em casa, compartilha a sua experiência. Como foi essa época que seu bebê, né, ele dormia bem, dormia mal. Se você tem uma experiência positiva, conta pra gente também que elas vão voltar daqui a pouco. Tá bom, meninas? Tá bom. Tchau, tchau.